Você já ouviu ou leu alguma coisa dizendo que os óleos essenciais podem promover saúde e bem-estar para o corpo, não é? Pois é! Se você quer aprender um pouquinho sobre um desses benefícios mais a fundo, então continue assistindo esse vídeo que hoje eu vou falar sobre a função do bactericida que os óleos essenciais podem promover no nosso corpo. Mas afinal, o que é bactericida? Às vezes ouvimos falar algumas funções, mas não conseguimos compreender exatamente o que essa função faz. Na verdade, quando se trata de bactericida, ele tem a função e a capacidade de impedir a multiplicação das bactérias ou de eliminar, permitindo assim tratar infecções bacterianas. Embora nós temos presente no nosso corpo várias bactérias, podem surgir algumas que são patológicas e nos causar infecções sérias. E dependendo de como o nosso sistema imunológico está, às vezes ele não consegue conter e a gente precisa de algo para combater essas bactérias. É aí que entram os bactericidas, para eliminar aquilo que o corpo não foi capaz de conter. Tá, mas você está falando de antibióticos então? Também! Mas existem óleos como o melaleuca, por exemplo, que é um óleo extremamente bactericida. Isso porque ele possui grande percentual de um princípio ativo chamado terpineno-4-OL, que é um dos principais responsáveis por ele ser tão bactericida. Além de alguns outros princípios ativos que atuam inibindo os micro-organismos que querem adquirir resistência. Ele é um óleo muito versátil, além de atuar como um regenerador, devolvendo a pele à sua estrutura natural, ele ainda elimina fungos, infecções e parasitas. Por isso, em vários tratamentos que envolvem o couro cabeludo, pele com acne, garganta inflamada e dores de ouvido, ele sempre participa das sinergias, por causa desse grande potencial de eliminar micro-organismos que podem contaminar o local. Gostou da dica? Então curte, compartilhe e juntos vamos levar bons aromas para o mundo. Até a próxima!